Boa tarde. Boa tarde. E aí, sou o rapper Leblon? Vai, vai sim. São estudantes? Somos. Ok, eu sou médico. Sou médico. Será precisada de alguma coisa? Sou médico de senhora. Sei que as senhoras são saudáveis, mas quem sabe daqui a pouco pode precisar do médico? Pode procurar aqui, ó. Doutor Jona, telefone antigamente era 266-662-664, agora mudou. É 286-5747, ramar 14. Se eu não tiver, chama piloto jacaré ou peninha, são meus assistidos. Alô? Ok, eu tô Jona, viu? Eu tô médico. Ah, o senhor é médico? Perfeitamente, minha senhora. Ah, doutor, me ajude. Eu tenho um complexo de inferioridade tremenda, doutor. Um momentinho, um momentinho, minha senhora. Sem razão nenhuma, a senhora tem esse complexo. Sem razão nenhuma, a senhora tem esse complexo. Doutora, eu me acho gorda, feia e sem graça. Não diga isso, minha senhora. A senhora, afinal de contas, não é uma beleza, não é uma vera ficha, não é ninguém assim bonita. Mas com a pensação, a senhora também não é nem um bicho pra se sentir assim com esse complexo de inferioridade. Então, vamos completar o exame. Será isso, doutor? Começar o exame. Espera aí. Abre a boca e faça muito... Abre a boca e faça muito... Abre a boca e faça muito...